Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo na rua gente, sei que vocês gostam, tô aqui, eu nem dei para mostrar as primeiras vendas, mas eu já vendi, mas eu vou mostrando para vocês o que foi acontecendo comigo, o que foi acontecendo eu vou mostrando para vocês, tô aqui com o farrinho, a minha bolsa, hoje eu vim com a bolsa porque já tem umas vendas no cartão de crédito, aí eu trouxe a maquininha, e é isso gente, vocês ficam por aí acompanhando, e eu tô na pista, vou desligar, tudo o que foi acontecendo, se der eu mostro, eu mostro para vocês, ó gente, eu vim aqui em um bairro que eu não conheço direito, mas a menina, ela é acostumada a comprar, só que a loja dela se mudou para esse bairro aqui, ela ligou para mim, me deu o endereço, aí tem aqui um lugar onde vende planta, onde foi que eu comprei aquela minha, aí eu vou mostrar para vocês, se o menino permitir, eu mostro para vocês, aí eu vou lá agora ver se chegou novidade, que ele disse da semana passada que está chegando novidade hoje, aí se ele permitir, eu mostro para vocês, ó gente, tem essas daqui, ó, essas boas-noites aqui, cada uma mais linda do que a outra, aí tá por 5 reais, é linda né gente, e essa aqui é preta de sol também, ó, 5, 5, tem assim também, ó, e essa daqui tá bonita de dor, tem essas daqui, que linda, essas daqui ó, essas mudinhas aqui, pequenininhas, essas roxas, fica igual a essa aqui, ó, olha como fica linda gente, ela é grande, aí aqui tá por 50 reais, ela é toda grande, aí eu vou dar uma olhadinha aqui, tem roça do deserto também, eu vou dar uma olhadinha aqui, vou ver qual é o que eu vou levar, só deixar meu carrinho aqui, ó, deixar meu carrinho aqui, porque aqui eu olho ele, tá aqui no cantinho, ó, tem hortelã, alecrim, arruda, 5 reais, tem horta aqui também, ó, a que eu levei, a semana passada, deixa eu ver se tem, ó, a que eu levei foi essa daqui, ó, eu levei uma rosa e uma amarela, foi dessa aqui, ó, mas tem branco e rosinha claro, e aí suculenta aqui, ó gente, suculenta e cacto, gente, fico doidinha aqui, cada um aqui 8 reais, ó, a minha é dessa aqui, ó, tem vários, tem vários modelos, uma vez por semana, uma vez por 10, ó, cacto e suculenta, 5 reais, a gente tem várias opções de cores aqui, viu, cada um a mais linda do que a outra, tem até pra cuidar, vende adubo aqui, vende tudo, gente, ó, e é o bom que tem o preço e tem o nome, ó, essa costela de adão aqui, ó, 100 reais ela tá, mas ela cresce, ela cresce, porque ela fica bem grande, ó, eu já vi, ó, ó, essa aqui como tá linda também, eu tenho uma, tá pequena ainda, licença aqui, ó, essa como tá linda, a minha tá em processo, esse daqui, esse pé, mas tá sem o preço, esse pé de alfinete, tem umas que tá sem o preço, tá, gente, é porque essas que tão sem preço, as mudas já tá lá na frente, aí eu vou lá na frente e vou mostrar pra vocês a muda, mas tem várias aqui, ó, aí eu falei com a mulher, ela já permitiu gravar, aí eu vou lá na frente, porque aqui é só as grandes, lá na frente tem as mudas, essa daqui como tá linda, 20 reais, ó, tá escrito aqui Ivone, 20 reais, 20 reais, 20 reais, ó, e tem essas variedades, só que aqui, como tá sem o preço, aí eu vou mostrar pra vocês a, lá na frente, que tá tudo com preço, ó, a árvore da felicidade, 15 reais, ó gente, essas daqui, olha essa aqui, que linda, gente, com as folhagens rosas, que linda, 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 olha que coisa mais linda, meu Deus, deixa eu virar aqui pra mostrar o, o preço dela pra vocês, tem essa samambaia aqui, é, que ela é bem grande, os carros aqui, tu tá de 20, esses daqui, bem lindos, esses tão, 20 reais, e tem essa daqui, ó, que tá de 20 também, 20 reais, olha esses daqui, 30, miniatura, mini antúrios, olha que linda, gente, antúrios, tem pequenininho, aí esse daqui é o mini, esse daqui é o tamanho normal, esse daqui não cresce não, fica desse tamanho, linda, essa daqui, palmeira, esse daqui vende muito no shopping, essa daqui, lá no IPA, por 80 essa, mas eu gosto de, com flores, ó gente, eu levei essa daqui, mas eu levei menor, ela vai ficar assim, aquela que eu levei, ó, ó gente, essa roxa como tá linda, ó, tem assim, tem essa daqui, sim, esse daqui que eu disse que ia mostrar o preço, eu nem mostrei, deixa eu ver aqui, essa daqui, ó, das folhinhas bem miudinhas, deixa eu ver qual o preço dela ali, ó gente, essa daqui, ó, essas pitonhas, ela não cresce muito não, 15 reais, ó, pitonha, 15 reais também, essa suculenta, que ela é bem diferente, ó, ó gente, tem essas daqui, aqui são flores, né, mas pra jardim, tem essa lantana, que tá por 10 reais, gente, como ela é linda, ó, as flores dela é assim, com várias folhinhas, tão bonitinhas, então, ela forma duas cores, no meio, fica assim, amarela com rosa, e tem essa daqui, é 5 reais, agora, essas 11 horas, só tá com essa folha aqui, ó, que tem 11 horas, com aquela mais fechada, e tem essas daqui, ó gente, boca do leão, por 5 reais, e tem cravina, que linda, essas daqui, 8 reais, mas tem lá na frente, eu vou mostrar aqui a vocês, lá na frente, ó, tem essa daqui, é que eu vejo muito no shopping dessa, dessa daqui, eu vejo muito no shopping dessa daqui, aqui dá assim, que eles cortam, tem amarela, e vermelha, gente, agora só no seu preço, deixa eu ver aqui, amarela, e vermelha, ó, essa daqui, 5 reais, essa como eu mostrei pra vocês, é boa noite, todas essas são boa noite, que linda, acho que eu vou levar uma dessa aqui, uma bonita, eu vou ver, se eu fizer aqui, que dá flores, bem bonitinha, e tem essa de 12, agora deixa eu ver, Érica, é essa aqui, a gente, ela fica daquele jeito, dessas florezinhas, bem pequenininha, acho que eu vou levar uma dessa aqui, eu vou ver, ó, gente, tem esses coleus aqui, as mudinhas são 12, tem aqui também, eu vou ver aqui, que eu vou levar, ó, ó, aqui, eu tô montando um jardizinho, me deu vontade de, de comprar planta, de, tá com planta dentro de casa, ó, eu tenho dessa, a que comprei hoje, gente, foi essa daqui, ó, é o rosa mais clarinho, mas eu tenho esse rosa pink aqui, e esse amarelo, aí de outra vez, que eu passar lá, eu vou pegar, a vermelha, e a branca, pra fazer, tipo, a coleçãozinha, ó, olha, essas daqui são calachoya, gente, o nome dela, ela é uma suculenta, ó, é bem, a folha da coqueceirinha quebra, que nem essa aqui, ó, ela é uma suculenta que, que dá flores, e ela não pode ser regada todo dia, gente, ela tem que ser regada, umas duas vezes na semana, é por isso que essa terrinha dela aqui, tá um pouquinho seca, aí hoje é o que? Hoje é quarta, sexta-feira eu aguo ela, porque, tanto essas daqui, quanto, essas daqui também, essa daqui, não, essa aqui pode ser regada, tanto essa como suculenta, não pode ser regada todo dia, não, porque, se a terra ficar encharcada, aí a raiz apodrece, aí essa daqui, por enquanto, que elas estão pequenininhas, eu vou colocar ela aqui no meio, nessa jardineira, quando ela estiver maiorzinha, que ela vai crescer um pouquinho mais, aí eu coloco, enfim, um cachepote cada um, pronto, aí eu vou, vou passar essa daqui, eu vou passar logo agora, porque senão, eu vou fazer uma coisa e outra, começar a fazer sacolé, e eu vou esquecer, eu já vou deixar ela aqui, se a gente, essa daqui, a formiga, deu formiga nela, não sei como foi isso, que ficou cheia de formiga, aí eu, peguei barragem, e espirrei no borrifador, matou tudo de onde, formiga, agora a barragem, é um copinho, é uma tampinha dela, para um litro de água, gente, não mata não, não mata não, a flore não, coloquei nessa aqui, para proteger ela, mas a barragem, ela não mata, quando você vê, que a sua plantinha, deu formiga, ou então, deu aquela praga, que sai comendo, aqui, tem um, que eu esqueci o nome, sai comendo tudo, aí você vem, e borrifa a barragem nela, e não mata não, eu acho que só não pode, colocar a barragem na raiz, mas eu não sei isso, a raiz dela, está um pouco para fora aqui, aí depois eu vou ajeitar, e essa daqui, que eu comprei, acho que foi uns 15 dias, gente, eu já estou achando, que ela está se abrindo mais, ó, essa daqui foi a de hoje, o de botão, dela ainda vai se abrir tudinho, essa daqui está se abrindo também, pronto, eu vou plantar agora, plantar porque eu tenho um sacolé, para fazer, ó gente, já plantei, ficou assim, a amarelinha, essa rosa bebê, e esse rosa pink, aí falta agora, eu comprar a branca, a laranja, e a vermelha, se chegar azul, eu compro também, não sei se tem azul dessa, mas é que eu vi lá, foi amarelo, esse rosa ainda tinha, esse daqui chegou hoje, aí tem lá, vermelha, branca, e laranja, sendo que a vermelha, ela está assim, com os botões, todo fechado, mas amanhã, se eu for, entregar o sacolé da menina, que ela aperta, aí eu vou comprar, a vermelha, que ele disse, que a vermelha, é no chante sai, e chegou hoje, a vermelha, pronto, eu vou esperar agora, chega a sexta-feira, para poder aguar, aguar elas, que essa planta, tem que ter todo cuidado, porque se aguar ela, todo dia, ela morre, no caso, a raiz dela, apodrece, que linda, depois eu mostro, para vocês, minha coleção, porque meu esposo, ele vai fazer, eu pedi, para ele fazer um, um negócio, de pendurar a planta, no muro, aí ele vai fazer, só que essa, essa daqui, gente, ela não pode, eu vou comprar, 11 horas, e 9 horas, porque 11 horas, e 9 horas, são aquelas, flores, que podem ficar, no sol quente, ela se abrocha, de 11 horas, o nome dela, é 11 horas, porque, aqui eu vou comprar, essa daqui, não, essa daqui é, calanchoe, aqui eu vou comprar, ela vai ficar lá, no sol, porque essa daqui, gente, ela não pode, ela é planta de sombra, ela não pode, ficar no sol forte, e aqui é um sol forte, aqui em Pernambuco, o sol é muito quente, aí quando eu comprar, as de sol, essas daqui, é mais para, ficar dentro de casa, em decoração mesmo, ela vai ficar aqui, nessa jardineira aqui, por enquanto, gente, porque aqui, nessa jardineira, eu estou pensando, em plantar, hortelã, hortelã, e, alecinha, eu vou ver, porque essa daqui, ela está aqui, só para crescer um pouquinho, depois que ela crescer, eu vou colocar ela, num, cada um individual, em um vaso, aí essa daqui, vai ficar dentro de casa, as outras que eu vou comprar, que é a 11 horas, e a 9 horas, é de rua mesmo, planta de sol quente mesmo, valendo, aí quando eu for comprando, eu vou mostrando para vocês, e quando eu montar, lá na parede, também eu mostro para vocês, se eu estiver montando, acho que for para ficar lá, eu mostro, e acho que é de dentro de casa também, eu vou mostrar, agora eu estou com cuidado, porque, eu já disse a Gabi, que não é para ela arrancar, e ela tem que entender, que não pode arrancar, olha gente, eu vim aqui finalizar o vídeo, espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o like, e se inscreve no canal, se não for inscrito, e é isso gente, um beijo, e até o próximo vídeo,